Mike Tyson vs Jump Altura, Mike Tyson, Peso, Mike Tyson, Força, Chimpanzé Velocidade, Chimpanzé, IK, Mike Tyson, IK em Batalha, Mike Tyson Manobralidade, Chimpanzé é claro, Chimpanzé sustenta o corpo com muita facilidade Beat Force, Chimpanzé, Agilidade No Chimpanzé é mais explosão, se o Mike Tyson disparar uma sequência de jab direto é muito mais ágil O Chimpanzé não teria o que fazer, eu deixaria velocidade com o Chimpanzé e agilidade com o Mike Tyson Resistência, muita gente não entende esse quesito aqui Mas o Homo Sapiens foi o primata mais resistente da natureza Resiste mais tempo em qualquer atividade Sentido, Chimpanzé, Chimpanzé Instinto Predatório, Chimpanzé, o cara deu empate Agressividade, Chimpanzé, Brutalidade Aí eu daria empate Mike Tyson tem 100kg Uma sequência de golpes de um peso pesado, na minha opinião, é mais brutal Os dois podem te matar, mas o Chimpanzé precisaria morder Pra ferir um homem de 100kg inicialmente Ele não sabe dar socos e chutes a esse ponto Segundo round Força de aperto, Chimpanzé Tempo de reação, Mike Tyson Caninos, Chimpanzé Técnica, Mike Tyson Precisão, Mike Tyson Durabilidade Aqui no mínimo eu daria empate A gente está falando de uma luta, não de sobrevivência E a estrutura óssea do Chimpanzé não é igual a estrutura de um gorila Ele é menos resistente E bem menos durável Armas naturais, Chimpanzé Agarre e apêndices Chimpanzé Força histérica, Chimpanzé Projeção, Mike Tyson Densidade muscular Chimpanzé, óbvio Vencedor Chimpanzé Eu acho que o ambiente da luta também influencia muito aqui No ringue O Mike Tyson se destaca Já na selva O Chimpanzé amassa